Salve, salve rapaziada, Falcão na área e hoje galera vamos falar um pouco sobre o novo Bonte Fértil solo que vai estar chegando em uma pista o Bonte Rush, na minha opinião será o SBR mas antes de tudo né, peço que vocês deixem aquele like insano que ajuda demais e o Falcone só agradece se não for inscrito, se inscreve aí que ajuda mais ainda ah galera, e deixo também a opinião de vocês né, quero saber quem vocês acham que vai ser esse novo Bonte Fértil com certeza ele vai vir muito forte porque vai ser uma unidade única ou seja, só vai ter ele chegando no jogo, então espere e verão um personagem muito cabuloso de se enfrentar nas ranqueadas, talvez seja um counter do Shanks ou talvez um counter para cauterizar os counters do Shanks já né minha tropa, vamos ver aí como é que vai vir, quem sabe o fim do Jabra né já pensaram ele chegando cabuloso demais botando o Jabra no bolso, tá ligado, seria um absurdo e ele tem potencial enorme, tá ligado, para isso acontecer porque ele tem as chamas que é uma habilidade muito boa, ele tem a fruta do Kuma que é uma das minhas frutas favoritas, não sei aí na opinião de vocês mas eu gosto demais da fruta do Kuma, que fruta absurda uma das más poderosas já demonstrada na obra, na minha opinião, tá ligado para quem não sabe a Paramestre é da Pata né, tá ligado que pô, que fruta absurda né, vamos ver como é que o jogo vai trazer não, mas esse personagem tem um potencial enorme para ser um absurdo talvez ele venha para cauterizar o Shanks ou talvez o Jabra ou talvez outro personagem aí do Meta ele deve vir como um atacante, já que o último personagem que a recebeu foi a Uta Halloween e a Vegapunk Lilith a Uta Halloween, só lembrando a vocês, eu acho que todo mundo já sabe ela chegou no jogo como corredora, como mudança para defender e a Vegapunk Lilith chegou como defender ou seja, não chegou nenhum atacante, que vai ser o Kuma Kuma não né, SB, o filho do Kuma chegando aí como o B10 demais, casca grossa chegando com o efeito de chamas chegando com a fruta roubada, que é a fruta da pata e os lasers do Kizaru tem um potencial enorme para vir absurdo e quebrado e com certeza, por ser uma unidade única, vai vir desse mesmo jeito mas é isso galera, esse foi o vídeo fique ligado no Kuma vocês não perdem por esperar vai ser um dos melhores Bunt Fetman já lançado no game mas é isso galera, tamo junto é nóis e fui deixe um like aí no vídeo para fortalecer o canal do Falcões tamo junto é nóis e até a próxima fique com Deus e fui galera antes de eu ir galera, eu tenho uma pergunta para vocês vocês vão gastar suas diamantes no SBR sabendo que o aniversário está batendo na porta aí tá ligado, vem batendo muito forte aí tá ligado lá ele mas é isso galera eu acho que eu vou guardar meus diamantes ele pode vir um absurdo aí mas o aniversário vai chegar com o Garp Galaxy Empate e eu prefiro o Garp na minha conta tá ligado fui galera e até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá �